De volta com o Pela Manhã e de volta com o Julimar Silva, que é um amigo, é um colega de trabalho, é um companheiro de batalha, não é de hoje, somos companheiros de batalha aí na comunicação há muito tempo. O Julimar que é nosso colega aqui, como vocês sabem, repórter, né? O Julimar atua também na assessoria de comunicação do município, o Julimar também é professor de comunicação, é jornalista de formação, é mestre em jornalismo, você quer mais? O Julimar também é escritor agora. O Julimar agora está lançando seu primeiro trabalho, sua primeira obra, não é isso, Julimar? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro, agora só falta o filho agora. Pois é, é um prazer estar aqui no programa, para a gente conversar um pouco sobre essa obra, que é o resultado de um trabalho de pesquisa, de fôlego, de ir atrás, bem interessante. Muito tempo. Foi quanto tempo para concluir? Na pesquisa mesmo foi mais de um ano. Mais de um ano na pesquisa. Isso, mas só que esse trabalho já é uma vivência que eu venho tendo com ele desde a minha infância, porque desde 1987, quando essa situação aconteceu, eu já venho acompanhando. E isso vem perpassando o imaginário das pessoas, das comunidades que estão mais próximas. Há exemplos do povoado Paiol do Centro, do povoado Brejo de São Félix e também do povoado Toari, aqui na região de Parnarama, ao lado da MA034, que segue aqui de Caxias para o Buriti Bravo. Então, já faz parte da minha vivência mesmo. Eu morava lá no Paiol do Centro, então eu convivia com aquela realidade ali, e as pessoas já comunicavam, já falavam sobre isso, e disse que isso aqui dá um ótimo trabalho. Então, quando eu fui, quando eu passei para o curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, eu disse que é agora que dá para fazer, dá para transformar esse trabalho em uma pesquisa científica, porque eu descobri que existe um método para poder estudar esse tipo de manifestação popular, que é a folk comunicação. Folk comunicação é a comunicação através do folclore. Então, existe uma forma de comunicar que não é essa que é estabelecida nas academias, que não é essa da comunicação formal nossa, mas é uma comunicação por meio de símbolos, por meio de um gesto, por meio de um agradecimento. Então, existe um método que estuda isso. Eu descobri isso na faculdade. Então, eu digo, é agora que dá para fazer um trabalho. Muito bem. Pois é, gente, o Julimar está falando do seu livro, da sua primeira obra, que é a história contada no livro, que é real, e retrata pessoas que foram assassinadas e que, posteriormente, foram transformadas em santos milagreiros por diversas pessoas. Os três mortos estão enterrados ao lado da MA 034, que liga Caxias, Aburite e Bravo, na divisa entre os povoados Brejo de São Félix e Paiol do Centro, no município de Parnarama. A obra, além de retratar o contexto do crime, também aborda toda a religiosidade construída em torno dos três mortos. E já ele vai falar mais sobre isso. Eu quero mostrar para vocês aqui o livro, a obra de Julimar, que é da gráfica e editora Impresse, que é de Fortaleza, de Cearense. Exatamente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a capa do livro. E o Julimar vai conversando conosco. Então, o Julimar é uma obra que conta um fato real de personagens da nossa região. Exato. Essas pessoas... Por que os três mortos e os milagres da fé? Então, esse título é emblemático por conta de que... Os três mortos, porque essas pessoas que foram encontradas... Elas foram encontradas mortas ao lado da MA 034, lá no povoado Brejo de São Félix. Na verdade, é na divisa entre os povoados Brejo de São Félix e Paiol do Centro. Eles foram encontrados ao lado da MA, dentro do mato. E são pessoas desconhecidas. Até hoje, ninguém sabe exatamente de onde eles são, quais são os nomes dessas pessoas, de quais famílias eles pertenciam. Não se sabe essas informações. Porém, essas três almas, digamos assim, mudaram a realidade, eu me refiro do ponto de vista da religiosidade popular naquelas comunidades. Porque, hoje, você pode passar lá, exatamente agora, que vai ter vela acesa. Incrível, não é? Incrível. As pessoas passam lá e acendem... A qualquer momento que você passa lá, tem vela acesa. Por quê? Porque se transformou em algo do imaginário das pessoas. Porque as pessoas fazem as promessas, sendo atendidas, elas vão lá e agradecem. Entendi. Então, é muito comum às seis horas da manhã, porque, geralmente, quando você acende uma vela às dez horas, ela apaga logo. Mas, se você acende cedinho ou no final da tarde, ela permanece um tempo ali acesa. Então, geralmente, as pessoas escolhem esses horários para poder acender as velas. E é interessante que manifestações, assim... Nunca falta vela, é incrível. Por quê? As pessoas compram maços de vela e deixam lá. Então, para que nunca falte. É incrível. Isso é algo... É uma manifestação espontânea da comunidade. Mas o que chama a atenção aqui é que os três mortos têm um fato emblemático, que eu acho que é o grande... Foi o que mais me motivou a escrever esse livro. Tem o caso de uma menina de dois anos e meio, que ela se perdeu da comunidade Toari. A mãe dela foi ter uma neném na cidade, Parnarama, na sede de Parnarama. E ela ficou em casa com o pai e os outros irmãos. Porém, segundo o pai, teria passado uma pessoa, uma mulher, na frente da casa, e ela achou que era mãe e teria acompanhado. Só que essa pessoa também não viu que essa criança acompanhou. E aí ela se perdeu da comunidade. Então, isso ocorreu de manhã. Isso lá em 1994. Começaram a procurar essa criança lá no povoado Toari. Ninguém encontrava. Procuraram embaixo da cama, nas outras casas da vizinhança e nada. E, de repente, duas mulheres... Hoje, uma tem 74 anos, é evangélica e acredita nos três mortos. E elas duas fizeram essa promessa. Que se os três mortos intercedessem para que essa menina fosse encontrada, elas iriam pagar a cada ano uma promessa de acender vela, agradecendo. E a criança ia ter que usar aquele luto, que é a roupa de São Francisco, por exemplo. Então, e assim elas fizeram. A comunidade se mobilizou. Incrível como todo o povoado ficou envolvido atrás dessa criança. Parecido àquele caso aqui do povoado Caxirimbu, que a gente acompanhou um dia desses aí, que a polícia, inclusive, trouxe a criança aqui. Então, a comunidade se mobilizou e, incrivelmente, a criança foi encontrada, adivinha? Meu Deus! Adivinha onde? Ao lado das covas dos três mortos. Rapaz, que relato incrível, hein? Então, sabe qual a distância? Isso está no livro. Tá. A distância das covas para esse povoado são oito quilômetros. Olha aí. Impressionante como uma criança de dois anos e meio vai parar exatamente ao lado das covas. Exatamente, realmente. E aí, depois desse caso, isso ganhou uma repercussão tão grande lá na comunidade que isso se espalhou. Então, se você anda pela cidade de Buriti Bravo, aquela região toda, milhares de pessoas vão saber falar dos três mortos. Então, isso dominou o imaginário popular das pessoas. E aí, o que eu observo é que, da promessa mais simples à mais complexa, as pessoas recorrem aos três mortos. Sendo atendidas, vão lá. Então, é comum você encontrar bateria de carro ao lado das covas. Muletas. Televisão. Muletas, às vezes. Nossa. Água, muita água. As pessoas... E aí, é claro que, de tempos em tempos, as pessoas vão lá, limpam o espaço, jogam assim no mato ao lado esses materiais. Porque não tem nem o que fazer com eles, porque tem que limpar para poder mais pessoas poderem continuar com a manifestação. Você é sempre frequentado lá, o local, Gilmar? Sempre. Agora, é incrível como, se você passa lá também, você não vai encontrar muitas pessoas. Mas sempre tem alguém. Por quê? Porque... Sempre tem vela, não é? Sempre tem. Por quê? Porque é um lugar ermo, não tem casas ao redor. É uma... Está na beira de uma MA, as pessoas simplesmente passam por lá, acendem uma vela e seguem viagem. Para as pessoas que estão assistindo a gente, que, inclusive, andam muito por ali, com certeza, nesse momento, está despertando a curiosidade das pessoas. Onde é isso aí e tal? É no percurso da MA034, entre Caxias e Buriti Bravo, mas fica mais ou menos um ponto de referência... Entre o Brejo de São Félix e Paiol do Centro. Olha aí. Então, você está ouvindo, não é? É no município de Parnarama. Ah, é do município de Parnarama. Então, se você vai daqui para o baú, em direção a Buriti Bravo, você pode seguir, passa da Pedreiras, Pedreiras do Eugênio Coutinho, em seguida, Brejo de São Félix, logo depois tem o Paiol do Centro. Sim. Então, é entre esses dois povoados. Na margem direita ou esquerda? Daqui para lá, da margem esquerda. Na margem esquerda, interessante. Olha aí. Então, pode continuar. Só que eles foram encontrados, quando eles foram assassinados, do lado direito. E eles enterraram do lado esquerdo. São covas rasas. E, se tiver muito, tem um pouco mais de meio metro. Sim. Mas as pessoas foram melhorando o espaço. Sei. Então, construíram uma casinha. O fato foi na década de 80? Em 1987. Em 1987. No dia 22 de dezembro de 1987. Ah. Então, a última promessa que eu tive que colocar no livro ocorreu agora, em outubro. Eu colhi o último depoimento em outubro. Incrível, não é? E aí, foi exatamente nessa visita que eu fiz a moradores do Brasil de São Félix, que eu também corrigi a data, porque eu estava sempre falando de 1988. Sim. E aí, essa mulher que fez a promessa, essa última, ela lembrava exatamente do ano que ocorreu, porque a pessoa, que é o seu Zé Cacheiro, que foi quem fez todo o trabalho de sepultamento junto com a comunidade, ele havia errado só no ano, mas o dia ele lembrava. É, Julio Maia, eu imagino que você conversou com muita gente lá da região, não é? Muitas pessoas. Tem muitos depoimentos aqui. Muitos depoimentos. Nós estamos aqui conversando com o Julio Massil, para você que liga a TV agora. Você já conhece ele da TV, é claro. Repórter aqui do Sistema Guanaré, jornalista de formação, mestre em comunicação, professor universitário da área e agora escrevendo seu primeiro livro, sua primeira obra e, para nossa felicidade, com o tema da nossa região aqui, focado em personagens da nossa região, aqui do Brejo de São Félix, rumo a Buriti Brava, e a obra é Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Quando você fala dos três mortos, e você contou isso no começo da nossa conversa, não se tinha muita informação desses três mortos, mas qual foi a... como é que foi a morte desse pessoal? O que foi? O que é que se sabe da morte deles? Foi que tipo de situação? Foram assassinados? Foi faca? Foi bala? O que foi? Eles foram assassinados a tiros. A tiros. A tiros. A impressão que... Eram jovens? Eram senhores. Eram senhores. Não senhores, eu falo pessoas de meia-idade. Meia-idade, sim. Bem vestidas, que se sabe que eram pessoas bem vestidas, porém não se sabe exatamente de onde eles são. Ah, muito bem. A questão é que... E aí eu fui colhendo depoimentos e no livro a gente vai... Eu fui comparando, tirando aquilo que a gente observa claramente que não tem relação com o fato. Mas as pessoas relatam, as pessoas que eu escutei, elas relatam que eles teriam sido trazidos da região de Buriti Bravo, numa D20, numa caminhonete, e teriam sido jogados lá. Porque tem relato de uma pessoa que viu esse carro parado exatamente nesse local onde eles foram encontrados. Só que não viram eles sendo jogados. Essa pessoa teria parado, passar, porque a estrada era muito ruim na época, e aí um carro passou pelo outro. Coincidentemente ou não, essa pessoa que passou por esse carro que estava parado era o gerente de uma fazenda chamada Crimeia, que era um pouco mais à frente do local onde os três mortos foram encontrados. E aí eles foram encontrados dois dias depois lá e a comunidade, seus recacheiros, encontraram eles. Só que a impressão que tentaram deixar é que eles teriam sido assassinados lá, porque um deles tinha 12 perfurações à bala e os outros também atingidos a tiros. e vários projéteis ao lado, ao redor. Só que eles não tinham sangue, não tinham vestígio de sangue, então eles não foram mortos lá. Sim, sim. Foram levar. Essa foi a suspeita do seu Zé Cacheiro, que foi quem fez todo o trabalho de colher, ou seja, de pesquisar, de apurar. Porque, na época, ele era tipo uma autoridade na comunidade, era a pessoa, era o funcionário do Estado lá. Sim. Porque não havia, não havia, a polícia demorou uma semana para chegar lá. Entendi. Inclusive, se não me falha a memória, a região, na época, pertencia à jurisdição de Caxias. Então, demorou muito para chegar, porque a estrada era muito ruim daqui para lá. E aí, daqui que a polícia chegou, que tomou conhecimento, ciência do fato, ele mesmo foi que fez todo o trabalho de perícia e decidiu, junto com a comunidade, olha, vamos enterrar aqui, porque, senão, ele vai ficar aí. Agora, o que mais chama a atenção é que a humanidade, e isso é interessante que a gente fique bem claro, a gente dificilmente vai ver um ser humano sendo jogado de qualquer maneira por aí. Sim. Embora ele não tenha familiares próximos, ele vai ser enterrado. É. Mesmo como indigente, ele vai ser enterrado. Mesmo como indigente, ele vai ser enterrado. Dificilmente você vai ver algo, uma pessoa sendo deixada de lado para trás. Com certeza. Gente, 6h45, estamos conversando com o Julimar sobre a sua obra literária, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Fala de religiosidade aqui da nossa região, como você vê aí na tela. E o Julimar vai continuar conversando conosco já, já, depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos em instantes aqui dentro do programa Pela Manhã. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a própria gráfica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto